Olá meninas, eu hoje venho de fazer um vídeo que já me foi pedido há imenso, imenso, imenso tempo, provavelmente um muito mais de um ano, que me foi pedido pela Beauty Fantasys e ela pediu que eu mostrasse a minha coleção de batons, detalhada. Como é óbvio, eu não vou fazer swatches, depois se vocês quiserem ver swatches de algum dizem, porque eu nem sei quantos batons tenho, mas são imensos, como vocês vão poder ver, e eu vou ter que dividir o vídeo em várias partes até. Eu demorei, peço desculpa, e a verdade é que demorei por pura preguiça, porque é um vídeo que me vai dar imenso trabalho a fazer, a verdade é essa. E são imensos batons, vão ser vídeos muito compridos. Mas pronto, finalmente aqui estou eu para gravar o vídeo e vamos começar, que é para não ficar muito longo. Eu vou tentar manter assim uma certa ordem, digamos, vou mostrar os primeiros batons que eu tenho neste género de organizadores. Isto é o meu organizador da maquilhagem diária, mas eu tenho aqui alguns batons que eu gosto muito, e são esses que vos vou mostrar primeiro. Então aqui tenho 5 batons da Dior, 4, estou aqui a tentar fazer o organizador segurar, mas o bichinho não quer. Tenho 4 desta gama aqui, este é o 786 Mysterious Mouth, que é sim um tom lindíssimo, e vocês não estão a ver. A mini só está bem a fazer porcaria, é uma coisa impressionante. Eu depois no fim mostro-vos ela, porque eu já sei que vocês gostam de a ver. Depois o outro é o 314 Angelique Beige, que ele é assim um beijinho e peixe muito bonito. Depois temos o Mitzak Lilac, que é o 264, que é outro nude. E por fim, desta gama tenho o 451, que é o Cinderella, que eu adoro este batom, literalmente. Ele é um laranja com fundo dourado, muito bonito. Gosto mesmo muito deste batom. Depois tenho ainda desta gama aqui, que tem o nome de Dior Addicted, este é o 414 Casual Gold, que é um nude, que eu por acaso uso muito pouco, mas gosto bastante dele. E depois ainda aqui, tenho aqui um Baby Lips da Maybelline, que este foi-me oferecido, que é o 25 Pink Punch. Porque eu considero isto um batom e eles estão, como vocês vão poder ver, eles estão juntos com os meus batons. Por isso, eu uso-os como batom e não como... Ah, desculpem, desapareci, não foi. Estava só por isto aqui no lugar. Eu uso-os como batom e não como lip balm. Ainda nesse organizador, só que ali numa gafetinha, estão dois Salvation Velvet Lacquer, da Makeup Revolution. Está este aqui, que é o Velvet Rebel. E o Velvet Depravity, porque eles não têm mais lugar nenhum e havia um buraquinho aqui na gafetinha, e então eu enfiei-os aqui, porque também são coisas que eu gosto bastante e de certo para usar muito agora no inverno. Depois, tenho aqui outro organizador ao lado, que é onde eu guardo, por enquanto, os meus blushes da MAC. E havia aqui alguns espacinhos nas gavetas, e então eu enfio para aqui alguns batons. Tenho aqui um batom líquido da Sephora, que é o Old Treasure's Lush. Extreme Liquid Lipstick, e este é na cor Dash. Eu ainda não usei. Que é este tom assim, este foi oferecido pela Sephora. Uma coisa qualquer que eu fiz, que tinha um talão. Depois, na gafetinha de cima, tenho mais dois Salvation Velvet Lacquer, da Makeup Revolution. Tenho Velvet Vamp. Epá, a sério. Agora está pendurada na janela. E depois tenho Velvet Black Heart. Eles parecem iguais, mas não são. E por fim, na gafetinha de cima, tenho três produtos que eu estou completamente viciada neles. Eles são da Benefit, e são lip balms com cor. Este é o Lolli Balm. Eu mostrei no meu último vídeo de compras. E estes produtos são simplesmente maravilhosos. Quero ir comprar lá o Benny Balm. Acho que é assim que se chama, que é o vermelhinho. Este é o Poise Balm. Este tem sido o meu favorito. Ele até já está todo amassadinho. E o Chachachá Balm. Que é laranjinho. Estes produtos são simplesmente fantásticos. Adoro-os. Depois, neste organizador aqui, que é a gigante, tenho mais batons. Tenho aqui um batom da Chanel, que é da gama Rouge Coco Shine, que é o 48 Evasion. Eu andava doida para experimentar o batom desta gama e depois de experimentar não gostei assim muito. Mas a cor é bonita e eu uso de vez em quando. Tenho um da Clinique, que é da gama Rouge Hidranude com SPFC. Este é a cor 04. A embalagem é assim. Que é também um nude. Eu tenho muitos batons nudes. Tenho um da Nars, que é o meu único batom da Nars. A embalagem é uma porcaria, digo já que isto começa tudo a pegar e a encher de pó. E por mais que vocês limpa não saem e mancha e whatever. Este é o Mind Game. Aquilo na bala parece muito escuro, mas nos lábios ele fica nude. Tenho um da Estée Lauder, que é o Estée Lauder Signature Lipstick. Este é na cor 08 Rose Honey. Que eu também gosto muito. Isto saiu numa revista qualquer, no máximo, ou algo assim. Tenho 3 da Make Up For Ever. Tenho este aqui, que foi de uma coleção de edição limitada, que é o Bohème. Isto era uma coleção de primavera. E eu adoro este batom. E depois tenho mais dois que comprei nos saldos. Um matte e o outro normal. Este é o Rouge Artist Intense 24. Que é também um nude assim, apendei pela laranjinha. E este é o Rouge Artist Intense Matte 1. Que é um nude matte. E vocês estão a ver tudo escuro, porque a minha lini está pendurada na janela. Que gata inteligente que eu tenho. Tenho dois da Shiseido. Tenho o BE333. Que é um nude. E o BE208. Que, imaginem lá, é outro nude, só que rosado. Tenho um batom da Helena Rubenstein. É a única coisa que tenho da Helena Rubenstein. Este é o Unted Rouge 302 Dazzle. Ele está assim, um bocadinho amassado na ponta que eu esmaguei. E é um nude muito bonito. E tenho outro aqui da Dior. Que eu comprei e depois não gostei muito. Que é da gama Dior Addicted Lip Color. Que é o 669 Rose Starlight. Eu só ainda usei uma vez. Eu não gosto muito desta cor. Mas ele está aqui. Depois tenho aqui. Um batom miniatura da Make Up For Ever. Que saiu numa Poppy Box. Que é a cor Rouge Artist Natural N45. Que é um vermelho. Isto saiu numa Poppy Box. Tenho dois batons da Guerlain. Ai, eles estão tão empoeirados. Peço, desculpa. Eu não limpei nem arrumei nada. Isto está tal e igual como anda no meu dia a dia. Tenho este aqui. Que é o Fuchsia Delice. Que é o 70. Nesta embalagem assim maravilhosa. Que tem aqui um espelho que está todo sujo. E este também é um batom que eu uso bastante. E tenho o outro. Que é o... Gracious 05. Que a embalagem é assim prateada. Que também é um nudo. Uso menos que o outro. Mas gosto bastante destes batons. Já para não falar que eles são lindos. Depois tenho aqui dois destes... Como é que isto se chama? Creamy Stick. Da Make B. Que eles foram numa coleção de edição limitada. Que eu não sei. Eu tenho mais um. Mas deve andar por aí espalhado. Este é o... Nude Ipanema. Que é assim nude. E este é o... Rosa Ipanema. E tenho ainda aqui. Este da Beauty OK. Que é o Posh Pout. Na cor... 4. Whole Nude. Que isto saiu numa... The Secret Bag. E eu ainda não usei. Tenho de confessar. E tenho aqui também um batom miniatura. Da... Bourjois. Que é a cor 11. Que é assim. Ele é para pendurar no telemóvel. É super fofinho. E é assim esta cor. É um... Um nude. É um... Um rosinha claro. Com um reflexo... Dourado. Ainda aqui. Tenho... Mais alguns batons. Tenho estes dois batons. Em lápis. Que eu adoro. Da Mary Kay. Isto foi numa coleção de edição limitada. Que eu não me lembro o nome. Eles chamam-se... Weekender Lip Pencil. Este é o Coral Stone. Que é assim. E o meu favorito. O Pink Sand. Gosto bastante destes produtos. Muito mesmo. Depois. Tenho aqui. Mais uns batonzinhos. Destes também assim. Em stick mais fininhos. Tenho aqui quatro. Da Kiko. Também de uma coleção limitada. Que são os Long Lasting Lipstick. Isto é a cor 06. Ele só mate. Este é o Nude. Depois. Este aqui. É o 02. Que eu também já usei bastante. Que é assim. Um vermelho ou alaranjado. Uma coisa assim. Tenho este rosa. Que é o 03. Que é lindíssimo. Uma coisa assim. Gorgeous. E tenho o 01. Que é um coralzinho. Depois. Tenho aqui. Um da Elf. Que é o Matte Lip Color. Na cor natural. Aquilo é assim. Eu só ainda usei uma vez. E tenho dois. Que eu também gosto muito. Que são da Chroma Beauty. Que é a marca de maquilhagem. Das irmãs Kardashian. Sai daí. Vais levar porrada. A sério. Olhem quem anda aqui. A bicha má. Olha para as meninas. Sua bicha. Ela não quer estar aqui. Depois já é lá de volta. Como eu ia dizer. Tenho dois da Chroma Beauty. Este é o In The Buff. E de um lado ele traz. Batom. Este é Nude. E do outro lado ele traz. Delineador. E o meu favorito. É o In The Flush. Eu adoro. Esta cor de batom. Tanto que ele está. É gozado. Gosto muito. É um nudo muito bonito. E do outro lado ele tem. Um delineador igual. Gosto bastante. Deste batom. Neste organizador. É tudo. Eu vou pô-lo aqui no lugar. Porque se vocês imaginassem. A tralha que está aqui. A minha volta. A minha volta. Vocês iam perceber. Depois. Tenho aqui. Mais um organizador. Assim. Onde eu tenho. Quase todos os meus batons. Em stick. Ou em cantinha. Que não estão espalhados. Alguns por aí. Não é? Então. Nesta gaftinha aqui. Eu tenho. Assim. Os Power Pote. Da Mua. Ou Makeup Academy. Então. Tenho este aqui. Onde é que isto tem nome? Que é o Broken Hearted. Que ele é assim. O. Justify. Que é laranjinha. O vermelho. É o Run Away. Vermelho não. Isto é mais assim. Um laranja. A mesma Power. Mas pela embalagem. Parece vermelho. Tenho este que eu gosto muito. Que é o Crazy in Love. Que é um estreja. E ela está a maquiar. A arranhar as pernas todas. Opa. A sério. Esta gata é terrível. E tenho o Irreplaceable. Que é uma cor muito bonita. Depois. Eu ainda devo ter mais uma cor desta. Deste. Só não sei onde anda. Depois. Na gaveta a seguir. Tenho. Deixa-me só encaixar isto. Porque é porque senão isto torna-se a confusão. Tenho. Trés da Catrice. Tenho este aqui. Que é o Pure Shine Lip Color Balm. Que é na cor 080 Shears. É o único que eu tenho desta gama. Eu não os achei assim muito bons. E depois tem dois que eu gosto bastante. Que foram da coleção. De uma coleção limitada. Que era. A Glamazonia. Não. Glamazona. Que são a Lip Color Pen. E eles não têm nome. Mas uma é assim vermelho. E o outro é rosa. Um rosa lindo, lindo, lindo. Tem dois da Urban Decay. Que vinham nas paletas do Feiticeiro. Do Mágico de Oz. Que são os Super Saturated High Gloss Lip Color. Este é o Glinda. Que é um nude. Que eu gosto muito também. E este é o Teodora. Que é vermelho. Tenho aqui um da Kiko. Que é da coleção Rock Idol. E é um lipstick. Este é na cor 06. E eu vi a menina lá na loja. A usar esta cor. E fiquei completamente apaixonada. E fui comprar. Depois tenho aqui um produto da Dior. Que eu adoro. E só não comprei ainda mais. Porque eu tenho imensos batons. E isto é um produto caro. E eu tenho pena de só ter comprado este nos saldos. Mas eu adoro isto. E é o Rouge Ciron. Este é na cor 214. E eu usei tanto, tanto, tanto este produto. Fugiu aqui do lado um bocadinho. Porque eu estava com medo que ele acabasse. Porque eu adoro. E de certo vou ainda comprar mais. Porque eu gosto muito deles. E depois tem duas cantinhas da Colour Train da Avon. Que deve haver mais espalhadas por estas gavetas. Este é a cor Romantic Rose. Ele está todo amassado. Que é um nude. E este rosinha é a cor Gone Pink. Depois, na gavetinha de cima. Como eu disse, há mais espalhados. Tem mais quatro destas cantinhas da Colour Train. Este vermelho é o Ready To Go. O laranjinha. O Coral Eulator. O rosa. Think Fast Pink. Que também é lindíssimo. E este castanho que eu não gosto muito. É o Nude Flash. Depois, tenho aqui. Mais um Power Pote da Mua. Que é o Rendezvous. Que é o Nude. E tenho quatro Chabistic da Clinique. Dois da coleção Normal. E dois da coleção Intense. Os da Normal é o... Onde é que isto tem o nome? O 02 Whole Lotta Honey. Que é um nude que eu uso imenso até. E o outro é o 15 Pudge Piany. Que eu ainda gosto mais. E os da coleção Intense. Que é o Chabistic Intense. É o 04 Health Tiest Hibiscus. Eu comprei este pai numa promoção por 6€. E o outro é o 01 Curvious Caramel. Que eu também gosto muito, 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 muito. Gosto muito deste Chabistic. E nesta gafetinha é o que há. Depois, no outro lado, tenho... 4 Lip Pens. Não, 5 Lip Pens. A pessoa já não sabe contar. Da H&M. Tenho a vermelha. Que é a... Million Dollar Lips. Depois, a rosa mais clara. Que é a Love That Pink. Um rosa assim, mais escuro. Que é lindo. Que é o Passionata Pink. O Laranjinha. Que é o Papaya Punch. Que também é lindo. E por fim, o Nude. Que é o Natural Beauty. E tenho ainda aqui um produto da Intense do Boticário. Que é o Lápis Batom. Na cor 1. Que ele é assim. E ele tem umas manchinhas assim. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas é assim um nudizito. Depois. Na segunda gafetinha. Tenho mais um lápis batom da Intense do Boticário. Que é a cor 2. Que isto é. Não ensinei. Eu vou saber dizer assim que cor é bem esta. Mas é mentira. Tenho... 2 Jumbo Lip Gloss Stick da Elf. Este é o Sangria Starters. E este aqui é o Movistar. Que é vermelho bem escuro. Sim. Vai enfiar aí o focinho que é para queimar os bigodes inteligentes. Ela está a cheirar numa vela. Mimi. Sai daí. É com este bicho. Depois tenho um... Um Ultra Color da Avon. Que é o Fresh Fuchsia. Que ele é assim mais grossinho. E tenho 4 da coleção Ultra Sexy. Também da Avon. Que são os... Soul Try Lip Pencil. Este é o Sensual Pink. Que é assim um nudizinho. O Promitius Plum. O Promitius Plum. Que é muito bonito. O Naturally Naked. Que é outro nude mas mais escuro. E este aqui que é o Red Vixen. Que eu não gostei muito. Nesta gafetinha é só. Depois na última gafetinha deste organizador. Tenho mais uma cor do... Que eu estou aqui a tentar tirar. Do lápis batom da Intense. Esta é a cor 3. Que é este tom assim rosado. E depois tenho mais 5 destes Ultra Color da Avon. Este é o Notice Me Nude. Que é nude. O Carefree Coral. Que é coral. Este aqui é o... Onde é que este é o nome? O Risqué Rose. Que é um nude rosado. Este rosa Power é o Showstopper Pink. Que também é muito giro. E por fim temos o... Ready For Me. Que é o vermelho da coleção. E neste organizador. Aqui é tudo. E aqui eu tenho. Depois. Ainda vos vou mostrar mais... Algumas coisas. Embora o vídeo esteja quase com 20 minutos. Vou mostrar-vos aqui este organizador. Que é onde eu tenho as minhas Lip Butter. Da Revlon. E tenho aqui... Mais alguns produtos. Que eu gosto bastante. Que são os... Elf... São da Elf. E são os Luxious Liquid Lipstick. Eu sou viciada nestes produtos. Este é o Ruby Sleepers. Que é esta cor aqui. Depois temos o... Perfect Pink. Como vocês podem ver ele está bem usado. Este é o Strawberry. Que também está... Quase a dizer adeus. Este é o Raspberry. Eu adoro estes produtos. Este aqui... É o Pink Lemonade. O Cherry Tart. E depois... Tenho aqui mais uns quantos. Tenho o Baby Lips. Tenho o... Nude Pink. O... 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 Maple Sugar. Eu gosto mesmo muito destes produtos. O... O... Bronze Pants. O... Não consigo ler a cor deste. Peço desculpa. E este aqui... É o... Carmen Candy. Ou assim. O outro eu não consegui ler a cor. Porque está... Tudo já a desaparecer. Depois tenho aqui... Trash... Jumbo Lip Pencil da NYX. Que eu tenho que confessar. Não gosto muito. Tenho o 722 Hera. Que é o que eu gosto mais. Tenho o... 728 Iris. Estas coisas são muito difíceis de abrir. Tenho o... O... 703 Pink Nude. E depois... E depois... Tenho aqui um... Lápis para... Lápis Batom. Malva Glow. Da coleção Lumiere. Da Make Bid do Boticário. Que é o Nude. E agora... Tenho aqui depois... As minhas Lip Butters. Tenho... 075 Lollipop. Que é assim. Para quem não conhece... As Lip Butters são... Hidratantes de lábios com cor. Que hidratam muito bem. E dão uma cor muito bonita. Esta é a Red Velvet. Que é um vermelho muito escuro. Com um fundo acastanhado. Depois... Este aqui é... 060 Sweet Tart. Que eu gosto bastante desta. 005 Sugar Frosting. Que ela deixa aquele lábio morto. 065 Creme Cycle. Creamy Cycle. Que ela tem assim um tom estranho. Ela fica esquisita nos lábios. Depois... Tenho aqui... Esta. Que é das minhas favoritas. Que é a 060. Que é a Gun Drop. Que ela está toda amassada. Literalmente. Que é um lilás. Tenho a 045 Cotton Candy. Que é assim um... Rosinha. A 055. Que é a Cupcake. Que é dos meus mais usados. Depois... Tenho aqui... Este aqui. Que é o 050 Berry Smoothie. Eu demoro um bocadinho mais a abrir estas Leap Butters. Porque elas têm aqui um alto acolante. E cada vez que eu quero abrir. Tenho que estar sempre a descolar. Então... Como eu disse... Este é o 050 Berry Smoothie. Este aqui... É o 015. Que é a Tutti Frutti. Que é o 095. Que é o 095 Creme Burlée. O 025 Peach Parfait. Que eu acho que ela de Pesco não tem nada mais. Prontos. Depois... Este aqui é o 085 Sugar Plum. Esta é o 051 Pink Truflé. Este aqui é o 080 Strawberry Shortcake. Que eu também gosto muito. Está uma organizadora a fugir aqui do colo. Esta aqui é a 010 Raspberry Pi. Que eu também gosto bastante. A 030 Fig Jam. Que é das poucas que eu não gosto. Porque ela é castanha. 020 Brown Sugar. Que é outra que eu também não gosto muito. Mas gosto mais que a Fig Jam. Depois... 035. Que é a Candy Apple. Eu também gosto muito. É o vermelho. Assim mais aberto. E por fim... 070 Cherry Tart. Que também gosto bastante. E por fim... E para terminar este vídeo. Neste organizador aqui tem um produto da... De Body Shop. Que é o... Delipseuse. Algo assim. E este é na cor 02. Watermelon Crush. Que é um lip balm. Com cor que... Tem assim... Um tom rosado. E agora ele não desce para baixo. Que é uma coisa gira. E eu tenho que empurrar com o dedo. Oh yeah. E pronto meninas. Vamos terminar a primeira parte da minha coleção de batons. Por aqui. Ela voltou o espelho outra vez. É uma querida. Em breve trago-vos outro vídeo. Eu vou tentar gravar tudo hoje. Porque senão depois vai me dar a perdição. Por isso vão me ver muitas vezes com esta cara. E com esta roupa. E com esta maquilhagem. Peço desculpa mais uma vez. Por ter demorado tanto a fazer o vídeo. Mas espero que gostem. Que gostem. E que se divirtam a ver. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos.